Música Saudoso Alcino Amado Pereira, Haco Tuiz e Aloron Tolo Fulang Otubro Tinangne, Tamba Sofre Morash Complicado. Música Saudoso Alcino Amado Pereira, Honaran Código Laucai, Morisiacnualiurai, Abagia, Aldeia Ulabuti, Sucu Sagadate, Posto Administrativo Laga, Município Baucau, Ia Loron Sanoloresin Tolo, Fulang Setembro Tinangrihungida, Atusia, Neng Noloresin Ritu. Matebian Hakoto Nya Peregrinação, I Hospital Nacional Guido Valadares, Ia Loron Tolo, Fulang Otubro Tinangne, Ia Fuen Baixa e Hospital Quase Fulangrua, Tamba Sofre Morash Complicado. Matebian Husi Kela Fengkaben, Hermelinda da Costa, No Oang Nenrua, Hanesan Jeremias Junino Amado da Costa, No Jonato Angelo Pereira. Durante Moris, Matebian Mosfoona Contribuição Ba Proceso Luta Ba Ucuracicang, Iho Si Involve Ang Iha Organização Resistência, Iha Tina Riungida Atusia Walunoloresin Ritu, Toho Tina Riungida Atusia Sianulu, Rossentimento Revolto Ba Contra, Soro Ocupação Militar Indonésia. Iha Tina Riungida Atusia Sianulu, Toho Riungida Atusia Sianulu, Saudoso Mosfoona Envolve Iha Rede Clandestina, Iha Balcal, Iho Si Organização O.R.S.F. Iha Direção Agostino Gregório Ramos, Tec Luru, Nebe Saudoso Envolve, Rodimobiliza, No Organiza Manifestação, Iha Colega Sira, Iha Escola SMA Negri Duabaukau. Iha Tina Riungida Atusia Sianulu, Saudoso Revolta Néstudo, Iha Politécnico Hera, Maic Ved Saudoso Moscontinua R Alau Serviço Resistencia Nhan, Lysu Caixa, La Loran Timor, Nebe Rola Partia Departamento Azitação no Propaganda. Iha Tina Riungida Atusia Sianulu, O оно Roommasion Ritu, Toh Riungida Atusia Sianulu, Sengers Siã, Saudoso Assume Responsabilidade Iha Departamento Logística Iha Aileu, divide Gadda L 456, Saudoso Revolta Capturação Rússia Militar Indonésia, Irametinaru, para ir a saudosa fila Rússia Ileu, Atuba, Baucau, também a Militar Indonésia identifica a saudosa em cartão, no dar estudante, polo técnico e a hera. Rússia torturação, se a saudosa tem que sofrer, mora, estou, a saudosa, a cota, a peregrinação, também a retampancada, mas se a gente não resulta nem a mora. Então, se diagnóstico, se a doutor cirá, a cota, até bem, sofrem moras, até, 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 hepatite, se bem, o cloroteno, moras, não desenvolvem todos os cânceres. E moras desde 2010, desde 2010, todo mundo, 22 anos, a cota, a cota, a vida. A Militar Indonésia, a cota, é a cerimônia formada cultural, quando estamos na Escola Vocacional Bocau, nós envolvamos na Organização Resistência Sagrada Família. Há muitos colegas, companheiros da luta ciracelo, com a direção Agustinio Ramos, com a Tequiluru, na Bocau. Nós, todos os 94 anos, nós continuamos a fila-fale, e a Politécnica Negri Dili, nós estamos a fila-fale, com essa atividade, nós estamos a fazer uma cota, uma cota mudança tutorial, muito importante. Sabe quando nós estamos a fazer um serviço, certo? Então, tem parte de resistência, ao mesmo tempo, nós continuamos a fila-fale, nós digamos, de educação de vida, formação política, formação e educação formal, eu tenho um esforço para as famílias saudáveis para retornar reconhecimento do Estado. Eu reconheciam que a frente clandestina ainda que ativem os, até o 99. Nós não éramos registrados em combater a libertação nacional, agora pensamos que está aqui. A lei tem uma corcíela regular. Mas tem documentos que identifica quem tem, como se trata que o óbito tem, tem que atama, ou identifica quem tem, como se trata, de uma delineada matreta. E depois, a família, a uma, a família, as suas famílias, eles podem avançar, eles podem avançar, sem o que eles pensam. Caricam o critério do seu pensamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL